Friozinho, chuvinha e cafezinho. Coisa boa, meu irmão. E fala aí, rapaziada. Eu sou o Tio e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o jogo de ontem entre Portugal e Israel. Ou melhor, Portugal, né? Portugal, tem que ser com o VU. Mas antes eu queria avisar algumas coisas pra vocês, pra deixar bem claro aqui o vídeo. E eu não ouvi reclamação depois, meu irmão. Vamos com calma aí, rapaziada. Bom, primeiramente eu queria pedir pra vocês me seguirem nas redes sociais. Meu Instagram tá na descrição. Agora eu virei um TikToker também. Então, rapaziada, eu vou deixar o TikTok aí na descrição. Baixem aí pelo link se você não tiver o TikTok. Ou se você já tiver, coloca meu código aí. Ou também se você já tiver código dos outros, né? Porque se você colocar meu código, nós dois ganhamos um dinheirinho aí, né? Mas se você já tiver o código de alguém, só me segue lá. É tics221, tá? Eu tô fazendo uns vídeozinhos lá no TikTok. Eu tenho certeza que vocês vão curtir. Então segue lá, que tá bacana, velho. Bom, galera, lembrando a vocês que esses vídeos que eu faço, tá, rapaziada? Não é uma análise do jogo, tá? Então eu não vou fazer uma análise aqui de 90 minutos da partida de ontem. E sim, eu vou pegar algum assunto envolvendo o jogo e falar sobre esse assunto. Claro, falando um pouco por cima ali sobre o jogo de ontem. E outra coisa, antes que alguém comente aí. Ah, tics, faz o react dos melhores momentos. Infelizmente, galera, esses jogos, eles têm um direito de imagem muito rigoroso. Então não tem como eu trazer o react aqui no canal, porque senão eu tomo strike. Eu já trouxe uma vez, já tomei strike. Já trouxe, né, uma vez. Já tomei strike, eu não posso tomar strike de novo. Então por isso que eu não tô fazendo o react aqui, tá? Bom, ontem nós demos uma olhada no último amistoso, né? No último jogo, antes da Eurocopa de Portugal, cara. Mano, é só eu que tô... Eu tenho certeza que vocês estão também. Mano, eu tô muito ansioso. Tô muito ansioso. Eu acho que eu não vou conseguir acompanhar muito, por causa que eu vou estar trabalhando, acho que na maioria dos dias. Só folga um dia na semana, que é hoje, quinta-feira. Mas eu vou tentar acompanhar, pelo menos, os placares, os jogos, assim, de longe. E quando der, eu vou assistir algum jogo. Mas, cara, eu tô muito ansioso. Tô muito ansioso. Porque a Euro, mano, a Euro é uma das melhores competições do mundo, velho. É quase uma Copa do Mundo. Se você pegar algumas seleções aqui das sul-americanas, já vira uma Copa do Mundo ali. Porque é muita seleção forte, velho. É muita seleção forte. Então, eu tô ansioso, velho. Comentem aí, rapaziada. Se vocês estão ansiosos pra Euro começar logo. E também comentem quem que vocês acham que vão chegar na final. Qual que vai ser o confronto da final. Eu tenho certeza que a maioria vai colocar Portugal em alguém, né? Porque a galera que assiste é de Portugal. E eu também vou colocar. Então, pra mim, eu acho que vai dar uma revanche novamente. Podem falar o que quiser. Mas eu acho que vai dar França e Portugal de novo. Só se... Eu não sei como que isso funciona, mas... Aquelas chaves, né? Se nas oitavas, nas quartas, eles ficarem do mesmo lado. E não tem como eles se pegarem... Nossa, eu tô quase arrotando aqui. Só se alguma... Só se eles ficarem do mesmo lado da chave. E não tem como eles se pegarem na final. Aí eu vou chutar outro time. Mas... Se tiver como eles ficarem um contra o outro na final. Eu acho que a final da França e Portugal. Que pra mim são as duas seleções mais fortes ali do momento, cara. Eu não olhei se já tá... Tipo, já tá definido os lados. Eu não olhei isso. Se já tiver e não tem como se pegarem na final. Desculpa, tá, rapaziada. Eu não pesquisei isso. Mas... Eu acho que não tá, né? Não tem como tá assim, né? Porque ainda nem jogaram ainda. Bom, ontem foi muito bom ver o jogo. Tudo bem que Israel é uma seleção mais fraca. Mas... Mesmo assim, é bom sempre a gente ver a nossa seleção metendo 4x0 na outra seleção, né? É sempre bom. Então, cara. Ontem... Eu acho que foi um jogo de golaços, né? Porque o João Cancelo fez um golaço. Depois o Bruno Fernandes fez um golaço. Só teve golaço no negócio. Papai Cris, né? Deixou o dele com uma bicuda. Que eu acho que o goleiro... Mano, quando eu acho que o Cristiano Ronaldo pega a bola na hora, o goleiro já fala... Abençoa, Deus. Abençoa. Porque o cara, ele pode chutar... O Cristiano Ronaldo, ele pode chutar no goleiro. Reto. Mas é tão forte o negócio que não pega, velho. É igual esse gol. Ele meteu a bica. Eu acho que pegou no braço do goleiro, mas entrou. Não teve jeito. Não tem como. É uma bica muito forte. O cara tem um pé de ferro ali. Não tem como, velho. Então, o Papai Cris deixou o dele. O Bruno Fernandes fez dois golaços. Dois golaços não. Mas fez dois gols. Um golaço e o outro. Foi um gol bonito até. Mas, cara, o Bruno Fernandes, pra mim, é um baita de um jogador. Um dos melhores jogadores da atualidade portuguesa. Se não for o melhor, é um dos melhores jogadores portugueses da atualidade. Cara, a seleção de Portugal tá muito boa. E o João Cancelo também deixou o dele com um golaço também. Então, ontem foi... Fora os lances, né? Pelo menos vendo os melhores momentos. Cara, Israel, pra mim, pelo menos um dos melhores momentos que eu assisti da TNT Sports, né? Que era o esporte interativo aqui do Brasil. Não teve nenhum lance de ataque de Israel. Se teve, foram lances, assim, que não tiveram perigo, né? Porque não colocaram os melhores momentos. Deixa eu tomar o café antes, que se fria aqui já tá meio gelado. Cara, eu tava olhando os comentários, rapaziada, do vídeo. A galera do Brasil é uma filha da mãe, né, mano? A gente criou uns memes. A galera comentou assim, ó. Portugal ganha de 4x0 de Israel. Palestinos, automaticamente. Ah, mó paz. Mano, o negócio tá mó treta lá. Os caras ficam fazendo piadinha com o negócio. A galera falando que na Copa do Mundo torce pro Brasil, pro Portugal. É claro que, provavelmente, na minha thumbnail que vai ter o Cristiano Ronaldo. E de todos os melhores momentos colocaram o Cristiano Ronaldo. Mas, pra mim, o jogador do jogo foi o Bruno Fernandes. Desde a época que ele jogava no esporte, hein, rapaziada. Eu sempre falei, o Bruno Fernandes era o melhor jogador português no campeonato. E, pra mim, era um dos melhores portugueses da atualidade. E hoje, pra mim, é também. Eu acho que ele, se não for o melhor, é um dos, tá? Entre os três ali, melhor. Porque o Bruno Fernandes joga muito, cara. Joga muito. Eu dei uma olhadinha aqui, rapaziada. Pra ver quando começa realmente. A Euro começa dia 15 do 6, né. Na terça-feira, Portugal e Hungria. E depois, dia 19, no sábado. Já tem, dia 19, Portugal e Alemanha. A uma hora da tarde. Uma hora da tarde, ainda vou estar no trabalho. Então, não vou conseguir assistir, cara. No sábado. É, mas o segundo jogo da Euro já vai ser um jogasse. Por isso que eu falo que a Euro é uma competição muito forte, cara. Pelo amor de Deus. E no terceiro jogo, Portugal já pega a França. Só seleção fraca. Bom, galera. Esse é o vídeo de hoje. Só queria comentar um pouco com vocês. Deixar aqui o último jogo da... O último amistoso, né. De Portugal. Pra gente começar a Euro. Eu vou tentar trazer todo o jogo de Portugal um vídeo aqui, tá? Mesmo que Portugal perca. Mesmo que teve empate. Eu vou tentar trazer. Se eu ver que a galera tá curtindo, eu continuo. Se eu ver que não tá curtindo, eu paro, tá? E aí eu só trago quando for algum jogo muito bom. Porque, geralmente, eu faço isso. Se não, a galera não assiste. A galera não vem comentar tudo, então... Mas, se vocês quiserem, eu faço de todos os jogos. Vou tentar fazer de todos os jogos de Portugal. A gente vai fazer um plantão Eurocopa aqui. Lembrando que do nosso jeito, tá? Não sou analista de futebol nem nada. Mas pra gente conversar. Eu acho que é legal. Porque a maioria dos vídeos é análise, essas coisas. Mas eu trago aqui pra gente trocar uma ideia. Lembrando que o chat aí, os comentários, né. Não é ao vivo o vídeo, mas serve como isso. Então, comenta aí, interage. E você que tá assistindo, olha o chat também, que faz parte. Apesar de não ser ao vivo, como eu falei. Faz parte, tá? Eu olho todos os comentários, rapaziada. Eu posso não responder, mas eu olho todos. Pelo menos eu deixo um like. Se o seu comentário tá com um like, pode ficar tranquilo que é meu. Eu deixo o like em todos os comentários, ou coração, ou eu respondo. Então, comenta aí, que faz parte do vídeo também, tá? E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal, se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Muito obrigado a todo mundo. E fui! Tchau! Deixa eu tomar mais um cafezinho aqui, esse friozinho. Rapaz, você acha? Tá aí ainda? O que você tá assistindo? Ô, irmão, tchau. Obrigado, hein. O que você tá assistindo? O que você tá assistindo? O que você tá assistindo? Obrigado.